Hoje não é só questão de sorte No país de dependência ou morte O solar quebrado e falta o norte Tô pondo meu sangue pela causa Rodeado de gente falsa Refende a vaidade Esbanjando negatividade O homem achando que o seu dólar Compraria Deus Erro fatal que ele cometeu Consumismo e status Corrompendo sua alma Criando um trauma As ruas vazias Contaminação gerando uma epidemia Segue tudo bem na TV A realidade da rua a gente vê Raiva causando infarto Mas eu não poderia morrer Segurando esse fardo Contra o meu próprio corpo um terrorismo Hoje eu sinto que eu preciso de exorcismo Aqui falo da situação da terra Beirando uma nova guerra Que sempre vai morrer Quem não deveria Cada vez mais difícil ver nascer outro dia Julgue meus pecados Julgue-me se achar necessário Mas diga-me se você também não tem um pecado Eu escolhi a escola ao invés de pegar no gatilho Às vezes a vontade de ter feito é o contrário Mas aí eu vejo que eu seria um otário Nasce nas grotas vários dias 20 Que se desenha do caminho Só vive no 4 e 20 O pior de tudo Entrou pro crime Desvaziando a praça Queima um cigarro fazendo fumaça Escrevi essa letra no caderno Pra resolver o conflito interno Pra que por dentro eu não vira o inferno Me incomoda esse tempo moderno Põe o fundo no ouvido Saio caminhando na chuva em pleno inverno Antes de sair faço o sinal da Santa Cruz Nem sempre o ouro é aquilo que reluz Minha fé conduz Sigo cumprindo minha missão Combatendo quem me disse não Impedindo que a mídia suba minha cabeça E o que preciso realmente eu esqueça Nesse mundo de certeza sobra a mãe natureza Como se cortasse o pescoço É o efeito do esgoto Pede-se mais amor A maioria é clichê Me respeita por favor De todos os animais o ser humano é o pior Cheira uma carreira de pó e mata seu semelhante sem dó Tudo perdeu sua cor Pois hoje só existe rancor Desapareceu o ser humano verdadeiro E resta apenas hoje o papa dinheiro Vejo que tudo que hoje existe está lá escrito no livro do Apocalipse Trago minhas visões e nas rimas trago reflexões Quadro negro riscado por giz E uma frase que diz No teatro da vida eu só sobrevivo o melhor ator e a melhor atriz Para todo aquele que deseja minha decepção Dobro o joelho e faço oração Pra que de ti o senhor tenha compaixão E no dia do juízo final conceda a ti o teu perdão E no dia do juízo final conceda a ti o teu perdão E no dia do juízo final conceda a ti o teu perdão Obrigado.